Arquivos e agências, tem tanta, tem tanta, eu acho que você tem uma dimensão de arquivo aí para poder trabalhar, é importante, porque sua trajetória toda é assentada em arquivo também, né, e a coisa da rede de fotógrafos e de produtores culturais, enfim, dá uma, fazer uma notícia em relação a isso. Sei, uma grande pagelança. Eu tenho duas experiências de arquivo, né, de constituição de arquivo, uma eminentemente jornalística, que é a da Ágil. É, fala das duas, Milton. Trinta anos depois, o acervo agudar, então eu pincelo essas duas aí. Tá ótimo, tá ótimo. E aí falo da preocupação da rede com arquivos públicos e tal, 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 tal. Você já está dando spoiler, mas tudo bem. Eu acho que ele pode falar antes de mim até, Ana, porque acho que tem tanta substância, deixa ele falar antes, depois eu falo. Talvez assim, fale mais sobre os estudos dele. Pode ser? Pode ser, Milton? Sim, claro. Imagina, se a Yara quer, quem sou eu, pode ser. Ah, ele mantém tudo. Olha, isso está sendo gravado, hein? Vai entrar na relatoria as hierarquias dentro da agenda. Olha lá. Bom, vamos lá, pessoal. Eu quero agradecer, iniciar essa sessão final, né? Agradecendo a todos que estão aqui persistindo nessa maratona do dia 21 de dezembro de 2020, um ano que não quer acabar, mas vai acabar. Com a nossa roda de conversa, como eu estava colocando antes de começar a gravação, a roda de conversa tem o objetivo, né? De fazer uma espécie de balanço, uma relatoria que consolida as questões que foram colocadas ao longo do nosso dia. Como o tema de hoje é a discussão sobre a presença dos arquivos nas pesquisas acadêmicas, ou na reflexão historiográfica, ou na reflexão teórica, né? Acho que tudo isso acaba se organizando, né? O objetivo desse encontro e dessa organização final é a gente tirar algumas diretrizes, orientações, apelos, lamentos, enfim. Qualquer dimensão propositiva em relação a essa temática. E aí, para conversar especificamente sobre essa experiência de arquivo e sobre a dimensão dessa relação, e aí eu penso no arquivo pensando em instituições públicas, mas também nesse modo de guardar, porque o arquivo está presente também nas instituições de memória, que são as bibliotecas, né? Que são os museus. Você tem, por exemplo, um arquivo fotográfico no Museu Histórico Nacional, e no Museu Casa Benjamin Constant você tem um arquivo fotográfico. Então, como é que essa dimensão, essa quase onipresença do arquivo e como o arquivo, ele está ganhando, ele está ganhando, não, ele já veio ganhando, a partir dos anos 80, uma reflexão sobre a constitucionalidade, a relação entre monumento e documento, né? Os comentários que foram feitos no chat sobre essa dimensão da monumentalização de si próprio, né? E eu, quer dizer, o objetivo de convidar o Milton Gourão para essa sessão final, ele é também para, em certa medida, cobrar uma responsabilidade dele de ter criado, né? Precisamos de uma agenda para fotografia, isso num encontro da casa de Rui Barbosa, já tem um tempo isso, já tem, quer dizer, uns cinco anos, porque assim que ele falou isso, eu tomei a tarefa, porque eu sou uma boa tarefeira, tomei a tarefa e falei, então vamos criar a agenda anual, uma agenda para fotografia. E aí, como é o homem ocupado, nunca participou, só ano passado, agora ele foi convidado e intimado a participar. Feito essas reclamações, que isso chega a ser até feio, eu passo a palavra para o meu querido amigo, companheiro, quase irmão, Milton Gourão, para ele fazer a reflexão sobre essa problemática. Vamos lá, Miocha, obrigada pela sua presença. Microfone, Milton, microfone. Obrigado, Ana Maria, obrigado, Marcos, obrigado, Tereza, parabéns a vocês pela organização de mais essa edição da Agenda da Fotografia, e obrigado, né, por me colocar aqui à disposição, esse espacinho. Olha, na verdade, eu não sou historiador, de maneira que eu não trabalho com arquivo, principalmente, né, nem museólogo, nem arquivista, nada disso, mas eu tenho duas experiências pessoais de fazer arquivo. Eu vou rapidamente colocar essas duas experiências, mas para a gente ter um pandan das situações. A primeira experiência data de 40 anos atrás, que é a constituição do arquivo da Agio Foto Jornalismo, que foi uma agência de fotografia independente, agência imprensa livre, que eu participei da criação, junto com outros companheiros, em 1980. E na Agio, nós chegamos a acumular meio milhão de negativos. E praticamente todos se perderam no incêndio que a agência sofreu, na passagem do Figueiredo para o Tancredo. E o que marca o acervo de uma agência é a questão comercial. Aquele acervo existe para vender informação. É o objetivo do acervo. Então, o acervo funcionava assim, né, o conjunto de imagens. O filme, quando chegava na agência, ele recebeu um número de 01 a infinito e era identificado com as iniciais do autor. E esse filme, ele produzia uma prancha contato, e a prancha contato era desmembrada. E aqueles pedacinhos de fotograma, eles eram colados em fichas, em pranchas, com a retranca principal. Então, por exemplo, se fosse desse evento aqui, então a gente tinha a retranca principal, agenda fotográfica 2020. Aí, como remissiva, a gente teria Ana Maria Mauá, Diara, Tereza, Marcos, e assim por diante, porque são as pessoas que estão aqui. Agora, esse trabalho infernal era materializado em fichas, de aquelas fichas de fichário, escritas à mão. Então, na ficha Ana Maria Mauá, na ficha cuja retranca era Ana Maria Mauá, tinha uma remissiva para a agenda cultural, agenda fotográfica 2020 e com o número do filme para a gente recuperar. Então, era o mesmo sistema do computador, sem computador. E isso representava um volume, uma fatia grande dos custos da agência. Era caro a dessa. A gente tinha que manter um funcionário o dia inteiro fazendo isso, e não dava conta. Às vezes, a gente tinha que botar uma segunda pessoa. E o objetivo era exatamente esse. Nada além disso. Alguém liga para a agência e dizia, eu quero uma foto da Ana Maria Mauá. A gente vai na ficha Ana Maria Mauá e vê as fotos que tem e seleciona e entrega. Bom, quase 35 anos depois, eu fui contemplado no programa Rumos Itaú, Patrimônio, para sistematizar o meu arquivo sobre os agudais da costa ocidental da África, que são os descendentes dos traficantes que se instalaram lá no século 18, 19, principalmente, e os descendentes dos escravizados que retornaram para aquela região. Esse é o meu objeto de estudo enquanto antropólogo. E eu tenho um acervo considerável. Então, desse acervo... Mas aí muda completamente, por isso que eu quis pegar os dois exemplos, muda completamente o objetivo do acervo. E o objetivo do acervo agudar é, por um lado, avançar na produção de conhecimento e, por outro lado, propiciar reflexões que façam avançar o conhecimento desse tema específico, desse fenômeno social. Então, nós seguimos uma outra sistemática, que foi a seguinte. Nós dividimos o fenômeno, quer dizer, nós dividimos a abordagem que eu fiz do fenômeno em temas, em temas aglutinadores. Digamos, arquitetura, identidade em ação, e algumas festas, representação de si, culinária, enfim. Nós selecionamos os temas. Esse material está hospedado na página do Laboy, porque o Laboy foi parceiro dessa tarefa aí, de organização desse arquivo. E é fácil de consultar, é acervo agudar, é só entrar lá e estar lá. Então, nós organizamos por sub-temas e conectamos as imagens fotográficas, que são cerca de 2 mil, mais ou menos 1.300 analógicas em PB e umas 800 em digital. Então, nós conectamos essas imagens com entrevistas gravadas. Então, eu fiz 59 entrevistas, vamos dizer. Lá nós temos um personagem, que é o Chachá de Sousa, é uma figura lá. Então, se você clica em Chachá de Sousa, vem as fotos e vem todas as referências ao Chachá de Sousa que existem em entrevistas, em áudios, em vídeos e em textos específicos sobre esses sub-temas. Então, eu tenho um texto sobre o fenômeno em si e tenho textos específicos para esse sub-tema. E assim eu organizei esse... Desculpe, viu? Eu me esqueci de desligar essa máquina aqui. Então, organizando dessa maneira, eu achei, quer dizer, nós achamos, porque eu não trabalhei sozinho, trabalhei em diálogo com muita gente, inclusive com a Ana Maria Malad, entre outras, absorvendo muita coisa das reflexões do Maurício Lissowski e do Paulo Kinaos, sobretudo, que são os cariocas com quem eu tenho mais diálogo aqui. Então, a montagem dessa arquitetura, como eu disse, ela teve como objetivo produzir algum conhecimento, ou seja, avançar reflexões a partir daquilo que estava ali, daí os textos, os textos, eles se beneficiam de leitura de imagem, dessa coisa toda, e, por outro lado, colocar esse material à disposição gratuitamente, de maneira universal, para quem quiser entrar, baixar as imagens, baixar os vídeos, baixar os áudios e utilizar, evidentemente, não para uso comercial, não vai pegar uma foto do meu agudazinho e fazer um anúncio de pneu, pneu, não é isso, mas pode usar para uso cultural, acadêmico e tudo mais. Então, essas são as minhas duas experiências que eu queria colocar aqui, não sei se isso vai ser material interessante para a gente aprofundar, mas eu queria, então, Keita, essa apresentação dessas duas experiências, eu queria colocar em pauta a questão dos arquivos fotográficos no país. Eu sou vice-presidente da Rede dos Produtores Culturais de Fotografia do Brasil. Essa rede foi criada há 10 anos, e ela sobrevive há 10 anos, quer dizer, é raro você ter uma instituição, uma estrutura dessa natureza com essa longevidade, ela congrega produtores culturais, ela não congrega fotógrafos. Essa é uma das razões dela durar tanto, porque nós discutimos projetos e planilhas, nós não discutimos autoria fotográfica, então, os egos ficam de fora. Aí ajuda muito, ajuda muito, porque a gente tem uma certa objetividade no debate e na apreciação de temas que são universais dentro da nossa área de atuação, e um desses temas são os arquivos fotográficos, porque, como foi debatido aqui tudo, não existe uma política de Estado para a proteção da fotografia. Isso foi ensaiado na Funarte, que é uma instituição interessantíssima, porque ela foi criada para agradar a filha do Geisel, e se tornou realmente uma instituição de Estado que prestou relevantes serviços para a cultura e para a arte brasileira, até o Collor acabar com ela. E lá, então, nós tivemos o Núcleo de Fotografia, cuja trajetória é muito conhecida, depois com o Zé Caraújo, depois o Infoto, com o Pedro Vasques, nós tivemos o Centro de Conservação, CCPF, Conservação e Preservação Fotográfica, com a Solange Zúnica, e depois com a Sandra Braruck, que está aqui no nosso grupo hoje, que realmente pensou a fotografia como bem cultural, é imprescindível em todos os aspectos, que a gente não vai nem citar aqui, porque não precisa, mas nós não conseguimos criar um interesse do Estado para isso. E uma das propostas da rede de produtores culturais da fotografia é criar uma fototeca nacional, como a gente tem a Cinemateca Nacional. Essa fototeca nacional não teria o monopólio, nem sequer a hegemonia da guarda e da preservação dos arquivos fotográficos. Ela seria mais propositiva, normativa e também, dentre outras coisas, propor, e aí a gente avança mais um pouco, não no arquivo propriamente dito, mas na produção de material que alimente o arquivo, mas propor um projeto nacional de documentação do país, que nós não temos. Outros países têm. A França tem um muito bom, que é o Observatório da Paisagem, em que eles fotografam os mesmos lugares e estão sempre mudando, com o passar do tempo, para fazer uma avaliação de como o país está se desenvolvendo fisicamente, na aparência. A coisa está lá. E nós não temos. Nós não temos um projeto de Estado de documentação do país. É interessante, porque no Império a gente teve o Dom Pedro, a maneira deles, com os fotógrafos da Casa Imperial e os projetos de lei Rouanet deles da época, ele teve um projeto de documentação do país. E depois parou. Na República, isso só retornou quando o Zeca Araújo fez uma exposição chamada Nossa Gente. Essa exposição, Nossa Gente, ela fez o retrato do país. Foi a primeira ação de Estado para registrar, documentar, enfim, a população brasileira desde o Dom Pedro II. E agora, na pandemia, para fechar aqui e concluir, agora, na pandemia, nós tivemos algumas ações que resultaram em acervos extraordinários que a gente não tem o que fazer deles. Por exemplo, o Foto Rio, um evento do qual eu participo, junto com o Solar Festival de Fortaleza, fotografia de Fortaleza, o Foto em Pauta, Foto Tiradentes de Minas e a Doc Galeria de São Paulo, nós fizemos um projeto chamado Tempo Suspenso, de documentação e expressão da pandemia, da quarentena na pandemia. Quer dizer, não é só registro factual das coisas, é também de expressão, como as pessoas sentiram, se sentiram, estão se sentindo durante a pandemia. Espontâneo, para as pessoas enviarem as imagens. Quase 15 mil imagens. Quase 15 mil imagens. Outro projeto que também nós não temos o que fazer disso aí, vai, quer dizer, a gente vai preservar em PDF, mas isso e nada é quase a mesma coisa, é o projeto Fotos ProRio, em que 82 curadores indicaram 480 autores, fotógrafos e artistas visuais que trabalham com a fotografia, que fizeram, ao indicarem cada um uma fotografia, formaram o maior painel, o mais importante, o mais expressivo e o mais completo repertório das artes visuais com fotografia no país hoje. Nós fizemos isso para vender foto, distribuir dinheiro para Rede da Maré, para Meninos de Luz de Cantagalo, Pavão, Pavãozinho, aliás, e Rede da Maré, não, Rede da Maré, Pavão, Pavãozinho, Jogo da Serrinha, além dos fotógrafos que perderam renda durante essa quarentena da pandemia, e nós atiramos na benfeitoria e acertamos nesse extraordinário painel, nós ainda tentamos colocar em algum museu e não conseguimos. Então, a minha contribuição para o debate hoje, eu acho que se encerra aí. Obrigado. Obrigada, Milton, muito boa a sua reflexão, ela trouxe algumas questões que eu acho que são chave, que depois a gente pode organizar aqui, né, de modo a gente aproveitar esse conjunto de questões que você levantou. Yara, agora a bola está com você, querida. Ana, muito obrigada e queria agradecer a você e até ter a Maria Tereza pela chance da gente conversar aqui, Tereza, bastante, eu aprendi muito. Claro, eu estou à frente de um grupo que pensa imagem, cultura visual e história, trabalhamos todos juntos desde 2003, né, e para a gente, eu acho que a textão do arquivo é chave e eu queria levantar alguns problemas aqui dentro que me parecem propositivos para pensar uma agenda, uma agenda de pesquisa, uma agenda coletiva, partilhar com vocês algumas ideias que me parecem importantes para pensar no estatuto do fotográfico nesse momento. Eu vou partir de algumas condições que me parecem fundamentais do tempo presente. A primeira delas que eu chamaria atenção é a plataformização, a data basificação dos dados e a algoritimização da vida. Isso implica diretamente duas ordens de mudanças muito flagrantes, eu diria. Aquilo que tende a ser ou que cada vez mais parece ser uma constituição de uma instância do real midiática onde as nossas relações e os nossos processos de subjetivação parecem entrelaçados. Estamos nós todos aqui hoje na agenda que eu acho uma alegria. Dia 21 de dezembro e eu viria com maior alegria de que todo jeito que nos congrega, mas estamos todos em casa de algum jeito e torcendo para todo mundo estar em casa confinado e no distanciamento. Então, isso é muito propositivo da nossa condição contemporânea e regidos por um protocolo midiático que é esse que está aqui nos congregando. A outra coisa é uma mudança radical na percepção do tempo onde essa condensação em espaço temporal aconteceu e deslanchou a partir dos anos 90 e que cada vez a imediaticidade e a hiper-imediaticidade acontece. Isso afeta diretamente os espaços públicos, a justaposição dos espaços públicos, privados, domésticos e íntimos. Estou aqui no espaço superpúblico que ao mesmo tempo espaço superdoméstico, superprivado. Então, assim, eu acho que é uma discussão que a gente tem que pensar e desses usos públicos. Eu acho que isso põe para a gente uma mudança radical no lugar do arquivo. Por quê? Porque somos todos nós duas coisas que aconteceram em escala planetária potencialmente, me parece. Estou arriscando dizer para a gente pensar junto, fiquem à vontade para a gente ensaiar questões nesse sentido, mas que talvez ajudem a pensar uma agenda partilhada. de um lado, a ideia de que todos nós potencialmente em escala planetária viramos fotógrafos amadores, potencialmente. Os mobile fizeram isso conosco, né? Por outro lado, potencialmente, diariamente somos produtores de arquivos por N motivos. Pode ser desde eu gosto de tirar foto, mas também todo dia nós somos deletadores de arquivo. Então, há uma mudança, eu diria, no estatuto do arquivo e do fotográfico, nessa condição hipercontemporânea que nos pega, mas que veio de algum jeito para se estabelecer como um parâmetro de vida, me parece. Eu não acho que o debate do arquivo data de agora, nada disso, por favor. Eu acho que ele vem sofrendo uma virada epistêmica, eu penso o arquivo como um dispositivo epistêmico de produção e de atribuição de sentido, e eu concordo com o Bruno em boa parte sobre a ideia de atribuição, mas eu acho que ele também é produtor em alguma medida de sentidos e a gente pode até conversar um pouco mais sobre isso. E acho que vale a pena pensar esses arquivos num diálogo, numa espécie de arena de debates, tanto para os acervos e para as coleções e para os arquivos públicos, quanto para aqueles que estão fora desses lugares de Estado necessariamente, mas que são de acervos e de coleções. Isso que o Milton estava relatando para a gente, ter acervos que não estão destinados, mas que tem um acúmulo de imagens, tem uma intenção de acervo, tem um trabalho elaborado a partir daí. E eu acho que colocá-los numa espécie de arena onde eles estejam em debate com as formas expositivas e com a ordem dos impressos pode ajudar a gente a entender melhor essas dinâmicas entre os acervos, as publicações, a instância, as ordens dos impressos e um campo que são das formas expositivas. Eu posso depois, se vocês quiserem, avançar um pouquinho sobre cada uma dessas coisas, porque é como se a gente pudesse entender um pouco mais, explorar mais regimes de visualidade que estão sendo plantados desde o século XIX. e que estão consolidados e que nos educam visualmente e também com os quais nos configuram com o que eu acho que a gente pode conversar um pouco mais. Especificamente pensando sobre os lugares dos acervos, eu acho que a gente destacou já tarde coisas que me parecem muito importantes e que remetem para pensar para a própria condição do fotográfico, o que eu acho então cheio de benefícios, cheio de potências. A primeira coisa que eu marcaria, que eu acho que é muito importante talvez a gente trazer para o campo do debate do fotográfico, se vocês me permitem, é pensar um pouco junto e com a categoria da arqueologia das mídias. Ou seja, como é que você tem um patamar de produção ao longo, desde o final do século XVIII, atravessa todo o século XIX, pega todo o primeiro cinema com certeza, e tem vários outros lugares de irrupção ao longo do século XX, que é de você ter patamares de uma arqueologia das mídias, onde a produção de objetos e tecnologias de mídias, que são também constitutivas dos nossos regimes visuais, dos nossos regimes de visualidade com que a gente conversa, e com o que eles necessariamente têm, não só o patamar de traptanas tecnológicas, de objetos, de artefatos, que nos fizeram esse olhar, mas que também estabelecem para a gente potências e possibilidades de investimento para entender acervos, formas expositivas e modos pelos quais as imagens e a cultura visual e essa intersecção entre o olho, entre o olhar e a imagem, se constituíram historicamente. Eu acho que isso é um lugar que talvez valha a pena a gente trabalhar e investir um pouco mais. Por quê? Porque se a gente prestar atenção nesse item, a gente consegue entender um ponto de virada que por um exemplo para mim é muito interessante, apontado pela pesquisadora, pela historiadora que trabalha com estudos visuais e ambientais, Juliana Bruno, onde ela indica para a gente na década de 20 uma virada fundamental, na década de 1920. Eu sou uma pessoa que conhece mais de 800, daí as pessoas podem achar que eu estou falando lá para trás. Estou falando mais para frente, em 1920. Uma virada no meados da década de 20, aonde o formato tela, essa constituição das superfícies, das materialidades, das estéticas e das sensibilidades das telas e elas estão vigindo tanto do fotográfico para o cinematográfico quanto para os espaços museológicos, as formas expositivas. E elas vão constituindo superfícies que vão cada vez mais nos dando a impressão de uma larga continuidade entre elas. Eu acho isso um elemento muito importante para a gente pensar como isso migra, inclusive, aparece como um problema para vários dos arquivos. Eu acho que esse é um elemento que a gente pode olhar, é um problema para o fotográfico, mas que é iluminado se a gente pensar pelas formas pelas quais a arqueologia das mídias foi produzindo uma educação de nós, inclusive pensando aí a condição dessa educação visual ou desse modo, dessa sensibilidade ao tema das telas que regem o nosso cotidiano. Enfim, como é que elas entraram no nosso cotidiano e nos parecem tão naturalizadas? Eu acho que esse é um elemento importante. Isso remete para dois outros problemas do campo do fotográfico. Os trânsitos entre as imagens, as migrações entre as imagens. Por isso que eu acho que pensar entre o arquivo, as formas expositivas e as ordens dos impressos, eu gostaria de dizer que não necessariamente é uma linearidade entre eles, é um campo de arena, elas têm uma dinâmica impressionante entre si e elas têm também uma coisa que me parece muito potente, são lugares dinâmicos dentro de si mesmas. Eu quero explorar isso um pouquinho mais para frente. Dentro disso, só para explorar um lugar, eu acho que é importante a gente pensar a migração das imagens. Não estou falando necessariamente apenas dos circuitos, estou pensando como que a migração, a irradiação, onde é que as imagens têm capacidade de se acumular, se sentimentar, ganhar sentido, ganhar relevância, como é que elas se fazem repetidas, como é que elas ganham centralidade, como é que elas se desaparecem, fazem a gente ajudar a pensar as condições do fotográfico, que é por natureza uma imagem indiciável, mas é também por natureza uma imagem com enorme capacidade de trânsito, de portabilidade e de mobilidade. Eu acho que isso remete à condição da imagem fotográfica e remete também a uma coisa e uma categoria que é chave nos estudos da Ana Mawad com quem eu aprendo muito sobre isso desde a primeira publicação dela sobre a noção de séries. Eu acho que a noção de série fotográfica é chave nesse sentido e se a gente pensar nesse debate que inclui os acervos postos em debate com as formas expositivas, postos em debates com as ordens dos impressos e as arenas que eles vão constituindo de sentidos entre si, a gente pode entender melhor a condição da série fotográfica, as mudanças que elas vão sofrendo historicamente, como um problema epistêmico de dentro do campo do fotográfico. Aí eu gostaria de destacar um elemento que me parece chave tanto para o fotográfico no interior dos acervos e nessa arena que eu estou tentando chamar atenção que pode ser produtiva para a gente pensar o conhecimento do campo fotográfico, o conhecimento dos regimes de visualidade que dialoga em parte sobre os acervos, parte com as formas expositivas e com as ordens dos impressos e como é que elas historicamente cada uma do seu jeito vai elaborando a partir dos próprios processos de pesquisa sentidos entre si. A gente pode fazer, eu posso dar exemplo sobre isso, mas é para pensar essa arena constituída em debate entre si. E aí me parece que olhando para o material dentro dos acervos tem uma categoria que para mim é muito, na minha cozinha de pesquisa ela é muito importante e que eu presto muita atenção nela que é como é que se dá esse processo de reframing, de reenquadramento, de mudança de sentido das próprias imagens e que pode ter várias maneiras disso acontecer e que talvez a gente pudesse começar a prestar atenção em repertoriar e marcar historicamente como é que elas acontecem. Eu acho que o acervo e o arquivo tem por mala propulsora, lugar-chave dentro dela, esse acúmulo de constituição de uma contextualização de uma série, de uma coleção, de um material de documentação que migra para dentro dele e que vai sendo dotado de sentido, vamos dizer assim. E que me parece muito importante olhar para ele como é que ele vai ganhando contextualizações e sendo ao mesmo tempo descontextualizado e recontextualizado várias vezes. Esse é um elemento muito chave, não é à toa que eu acho que na mesa anterior o tema da inscrição, do que acontece do lado da inscrição era fundamental, porque ele é parte desse expediente que vai dotando de contextualização. O Bruno chamava mais de uma vez a atenção para as formas de descontextualização lembrando o trabalho da Aline Lacerda. Ou a Ana chamava a atenção da gente para o que são essas imagens pregressas a partir do estudo que a gente estava vendo da coleção da família Bustamante, acho que estou correta. Então, acho muito interessante a gente ter essa ideia de como tem uma maquinação que vai operando formas de contextualização, descontextualização, recontextualização. E isso opera junto dessa categoria maior que eu estou tentando chamar de reframing, ela tem em si formas de usos e funções sendo acionadas cotidianamente. Eu preciso dar o crédito que essa noção de reframing me parece chave e eu estou meio que buscando num livro que eu acho importante que se chama Reframing The Renaissance da Claire Farago onde ela explica para a gente como as imagens que estavam na Europa e as imagens que estavam no que ela chama em 95 da América Latina estavam em circulação mas elas só funcionavam nos trânsitos justamente porque elas estavam sendo reframing, reenquadradas, redefinidas, rearticuladas, caso contrário elas não conseguem acontecer nos seus sentidos. Acho esse um impulso dinâmico das imagens importantes da gente poder entender para saber como elas cumprem tanto a sua presença quanto a sua ideia de trânsito. Também nessa categoria eu acho que é importante a gente prestar atenção como é que essa mudança do estatuto da imagem pode ir transformando alguma coisa de um objeto fotográfico, de um artefato a uma fotografia documental. De como ele pode sair de um artefato e virar uma série. E acho que com isso a gente pode entender mais o sentido do próprio fotográfico, a constituição histórica do próprio campo do fotográfico e das suas modulações. Por que eu acho que isso é muito importante e pode nos ajudar a nos situar? Porque eu acho que ele tem... Ah, eu queria aqui chamar a atenção para uma coisa, um recente artigo que me chamou muito a atenção da Júnia Mortmer, que está publicada na Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais, acabou de sair, número 22, 2020, onde ela, por um exemplo, vai mostrar isso que eu estou tentando pensar, porque eu acho que a gente pode ir repertoriando o que significa, como dentro de um arquivo ela vai trabalhando e entendendo o que é ampliar, desmontar e desviar as séries fotográficas de imagem e olhando para elas o que elas são potencialmente modos de treinar e entender como é que as imagens podem ser reenquadradas, renarradas, repostas em seus sentidos. Eu acho que isso de algum jeito acontece em algumas obras importantes que a gente conhece do campo do fotográfico, eu destacaria certamente, todo mundo sabe, da obra da Rosângela Renau, o quanto ela posta nisso. A Ana tem dois artigos excelentes mostrando essa problematização de algum jeito, da produção de testemunho, de memória e de acervo nela ou se a gente pensar na produção do André Penteado que está reinventando o sentido de acervos e de formas expositivas e de uma ordem dos impressos. Ou, por outro lado, se a gente pensar o quanto a obra muito estimulante para mim, ao menos, da Gisele Belgman, Memória da Mésia, Políticas do Esquecimento, quando ela vai indagar aquilo que está no descarte, fotografa e faz um livro discutindo isso. Quer dizer, notem como não há uma linearidade nisso que eu estou pressupondo que possa ser possível um debate, mas sim uma arena entre o arquivo, as formas expositivas, uma ordem dos impressos, bem como, acho importante, a gente prestar atenção aí como os gestos que a gente atua dentro do arquivo para fazer ele falar, eu gosto muito disso, de como o arquivo provoca, mas também como a gente o faz falar, e dentro dessa arena de problematização, do qual o arquivo até era fundamental, mas não única, me parece, das formas expositivas, e aí eu estou pensando largamente, muito inspirada na passagem dessa obra-prima do Walter Benjamin, que o Maurício começou lá no Primeira Mesa, que é pensar pensar as maneiras pelas quais essa visualidade foram constituídas expositivamente numa grande invenção do século XIX e que nos pega até hoje, para dar uma premissa de entrada e que você pensa isso através do fragmentado, né, então essas formas expositivas e que eu acho que elas têm uma história nesse mesmo que a gente pode prestar atenção, eu chamaria atenção para isso que está no Passagens, para essa, se ganha epistêmico que a Juliana Bruno faz para a gente sobre essas superfícies que vão criando linhas de continuidade visuais, de regimes visuais que vai dar exposição ao fotográfico, que vai do cinema ao museu, se a gente pensar na invenção e emergência da noção curatorial que vem dos anos 60, ou se a gente olhar para essa condição digital que hoje nos permeia e que me parece que constitui sim um ponto de guinada das formas com as quais a gente produz e convive e cria sentido para os regimes visuais. Por que que me parece que esse debate é fundamental, eu sou muito agradecida à Ana e à Tereza por me chamarem hoje para estar aqui, porque eu acho que em parte a gente precisa desaprender algumas coisas do que vimos, a gente precisa desfazer e desmontar alguns desses regimes estabelecidos em nós, não é só uma questão do outro, uma questão da gente mesmo e de entender como é que se produz a outra idade, como diz a Ana, eu gosto muito do termo, para que a gente entenda para onde é possível expandirmos também. Nessa hora que a gente tem outra idade, a gente consegue entender, extinguir, se diferenciar e saber para onde é possível crescer. Nessa medida, ou se reconfigurar epistemicamente. isso significa repensar e recriar poéticas que dêem sentido às nossas condições contemporâneas. É uma potência de criação que a gente tem que pôr num momento de tantos limites, porque senão a gente só repete o que a gente já aprendeu. E ele dita na gente umas normatividades que nos tornam difíceis de reinventar aonde é que é possível a gente criar outros horizontes e se sentir animados e juntos partilhando possibilidades de ação e de reinvenção de sentidos do contemporâneo. Como eu acho que cada um virou potencialmente um fotógrafo amador no mundo e um produtor de arquivo contínuo, e isso não é apenas uma condição narcísica, podia ser, mas não é, cada um de nós trabalha produzindo isso hoje em dia, você controla sua conta de banco, se fala com a família, você sabe se alguém está doente, até se despede de alguém assim, então eu acho que virou um problema para a gente enfrentar isso de uma maneira um pouco mais aberta, e eu acho que o fotográfico aí tem um lugar estratégico nesse debate, eu não acho à toa, e acho muito sério quando o Milton conta, que houve essa produção de um arquivo enorme de acervos fotográficos na condição de covid, nós temos visto vários lugares constituindo uma memória, um arquivo do mundo covid, que tem uma vontade positiva quase que imediata, quase que iminente, eu acho que é isso que está estrategicamente posto no debate hoje, que a Ana e a Tereza chamaram a gente tão lindamente, propositivamente, quase que eu diria terapicamente para a gente conversar. Eu queria só agradecer e dizer que eu trouxe hipóteses de trabalho aqui, que passam por esse grupo de pesquisa que congrega vários de nós e que está aberto a todos, que passa por cultura visual, imagem e história, por isso que eu acho que a gente tem que enfrentar esse tema juntos e ele é estratégico. Muito obrigada, Ana. Ah, Yara, eu que te agradeço, você é muito inspiradora, sempre, assim, sempre mesmo, me lembro de uma das primeiras vezes que eu vi você falar sobre, acho que foi no Mampu, e que eu falei, puxa, que viagem, você tem que, não dá para notar, eu fiquei, eu embarquei naquilo que você, que você estava falando, eu acho que realmente de fato, vem ao encontro, né, daquilo que a gente estava pensando, em termos de trazer o arquivo do ponto de vista epistemológico mesmo, né, que é aquilo que eu falei no finalzinho, não só o arquivo que guarda, mas aquele que pensa o que guarda e como guarda e as estratégias e as táticas e o uso cotidiano e a circulação, enfim, que eu acho que contemporaneamente essa dimensão quase pedestre do arquivo, né, aquela coisa prosaica está entrando muito forte no horizonte de produção exponencial de imagens, mas a gente volta a falar isso, eu acho que eu não consegui anotar todas as questões, mas depois você pode me ajudar a recuperar a pontuação das suas hipóteses que eu acho que elas são muito importantes pra gente na hora do debate a gente recuperar. Fala, Maurício. Você está gravando? Estou. Estou gravando. Eu sei que eu estou gravando, mas eu quero recuperar agora pra falar agora sobre elas. Então, não é assim. Ana, deixa o futuro. Posso falar uma coisa que eu acho que é importante isso que você falou, esse dispositivo epistêmico, ele remete tanto pra questão do poder, ele remete pras operações de memória e esquecimento, ele remete pra indução de condutas, pra constituição e escolha de condutas, assim como eu acho que ele remete pra essa produção incessante de uma estética que pega a gente, entendeu? Cotidianamente, inclusive. E que eu acho que a gente precisa tocar nesse assunto, porque o fotográfico, eu acho que a Ariela Azulay tem um argumento importante, quando ela mostra que o fotográfico tem um lugar muito estratégico no século XIX, ele meio que é encomendado, vamos dizer, historicamente, mas ao mesmo tempo ele resolve, como uma espécie de maquinário visual, o que são essas formas de um ideário epistêmico que nos educou em tudo que a gente pode chamar de registro colonial, de forma ampla. E se a gente não revisitar essa situação, que não é um drama, essa situação, a gente acho que não dá esse salto de algum jeito que a gente quer dar, quer dar. Eu acho que é nesse sentido que tem um problema que também vale muito a pena, que vale a pena estar aqui congregando a todos nós no dia 21 de dezembro, entendeu? Que você chamou tão bem com a Tereza, eu acho que esse é muito potente esse assunto. Valeu, querida. Agora eu passo a palavra para a Tereza, que está em algum canto da minha tela. Ah, que está aqui, no meio da minha tela. Vai lá, Tereza. Então, gente, eu tento falar muito porque eu acho que é importante também a gente dar espaço para o pessoal que ficou aqui acompanhando a gente a tarde inteira também se manifestar, enfim, pontuar. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer, que eu não falei no início, agradecer, enfim, o aceito de todos os participantes, de todos os convidados. Dizer que eu aprendi muitíssimo hoje, enfim, foi muito bom e acho que, até como a Yara também fala, a gente nunca se imagina no dia 21 de dezembro pensando e discutindo aquelas coisas. Eu tinha dúvidas se eu teria neurônio para isso, porque acho que não sei se eu conseguia aprender tudo, mas foi muito importante, assim, para mim e muito prazeroso, assim, né, de ver como essas reflexões, enfim, não existiram. Essa fala agora da Yara, enfim, é realmente, como disse a Ana, desafiadora, né, e aí eu duplico, triplico, enfim, quase duplico, desafio, se a gente for pensar isso do ponto de vista das instituições arquivísticas, né, e aí eu estou falando aqui, eu tenho essa dupla inserção, né, de pesquisadora, mas também de profissional que trabalhou, atualmente não estou trabalhando exatamente, com organização de arquivos fotográficos, mais boa parte da minha vida profissional que eu trabalhei com isso, enfim, e como gestora também, né, então, é muito desafiador, enfim, eu queria, porque aí também é uma preocupação que minha para destacar um pouco nessa agenda um ponto que perpassou em vários momentos, desde a primeira fala, que foi a fala da Carmo, que esteve presente de alguma forma também na fala do Paulo e na reflexão do Maurício e na segunda mesa, que é um pouco essa coisa que vai e volta que é a questão da formação das coleções dos documentos fotográficos nos arquivos, né, e aí eu estou falando mais me referindo a um arquivo público, por mais que saiba também que existem, enfim, arquivos em museus, em bibliotecas, enfim, mas aí eu estou, como nós tivemos aqui, né, trabalhos hoje do arquivo público do Estado do Rio, do São Paulo e do arquivo nacional, e isso é uma coisa, enfim, que nos remete para uma discussão, enfim, que é antiga, não é nova, e aí também a minha parceira no mundo dos arquivos fotográficos, que é a Lini, que fez a tese, né, dela de doutorado discutindo essa questão, que é efetivamente essa questão da condição do documento fotográfico do arquivo, né, e é de que forma, né, a gente acaba falando nessa, né, as fotografias dos arquivos, né, o que que seria, essa fotografia dos arquivos, quando a gente tem, por exemplo, os mesmos tipos de imagens em outras instituições, como museus, por exemplo, né, então acho que muito também da função que vai ser dada a esses documentos, que também, né, vai espelhar, né, um pouco esse potencial dessas imagens, né, e aí eu fico pensando assim, como isso é uma coisa que apesar de haver sido discutida há algum tempo, né, ainda nos coloca essas questões e que tem a ver também junto agora com os desafios propostos pela Iara, né, e aí eu me lembro, assim, até do início da fala da Carpô, na questão da inserção dos historiadores, enfim, e da produção dos conjuntos e das coleções fotográficas nos arquivos, que se a gente parar para pensar exatamente, né, as fotografias ingressariam nos arquivos públicos pelo caminho natural, enfim, né, da documentação pública, né, enfim, principalmente depois do surgimento dos programas de gestão de documentos, né, esses temas, elas naturalmente deveriam seguir, né, esse curso, enfim, junto com os documentos textuais e outros documentos, mas não é o que a gente se verifica historicamente, assim como o arquivo de São Paulo, a gente tem, né, outras instituições, o próprio arquivo do Rio, enfim, o arquivo nacional como foi encontrado, e que houve até essa necessidade, né, expressa pela Carpô na fala dela, de um estabelecimento de uma política de aquisição de arquivos, quando na verdade um arquivo público, né, essa política de recolhimento já é definida, né, dentro de um programa, de um sistema de gestão. E isso, enfim, é uma coisa que, enfim, é historicamente, a gente já tem também citado também na fala do Bruno e também da Clarissa e da Isabela, como é que essa, um certo estranhamento da fotografia nos arquivos, né, produziu, é porque na verdade existe, enfim, há alguns arquivistas, inclusive, a gente aqui também, que acham que fotografia não é necessariamente um documento de arquivo, mas eu não vou entrar nessa discussão. Mas isso se reflete na própria construção histórica dessas coleções, né, essa questão que ocorreu, enfim, em praticamente todas as instituições públicas, que é o desmembramento, né, de uma coleção orgânica, muitas vezes, onde você separa documentação textual, documentação fotográfica, em função do suporte, aí por que cada um deles teria que ter um tratamento de conservação específico, e aí precisaria, né, enfim, ficar separado, mas nesse processo se impõe muito também das relações entre esses documentos, né, isso é um caso que aconteceu em praticamente todas as instituições pelas quais eu passei, enfim, e era comum, né. Da mesma forma, esse estranhamento da fotografia nos arquivos, né, além do tratamento de conservação que era separado, muitas vezes, ela sofre também nas instituições arquivísticas um tratamento de organização à parte, até porque ela já tinha sido apartada, né, da documentação, então muitas vezes ela passa a ser catalogada, indexada, a partir de metodologias, né, tanto da economia quanto da museologia, que trabalham com fotografia, né, muito mais como item, quando na verdade os documentos de arquivos são trabalhados como conjuntos, né, como conjuntos orgânicos, e isso remete também a essa noção da série, né, que a Ana trabalha, enfim, já há bastante tempo e que foi mencionado também pela Yara, né. E aí eu fico pensando assim, né, a gente já avançou, por exemplo, no arquivo do Rio, né, com algumas, a partir da atuação do programa de gestão de documentos com recolhimento de acervos fotográficos, mas a gente ainda tem uma questão, enfim, aí eu estou falando sobre o ponto de vista mesmo de planejamento, enfim, e de gestão institucional, porque a gente não vê mesmo essa discussão sobre a fotografia inserida nesses programas de gestão, né, de avaliação, essa questão da avaliação, né, seleção e eliminação de documentos fotográficos, ou é complicada, não é uma coisa muito concretada na discussão da área, né, então, isso é uma coisa que hoje em dia é exponencialmente mais complicada a partir da intensa produção de registros nato-digitais, né, então, enfim, é uma questão que preocupa, né, bastante a gente, né, então, é um pouco essa perspectiva que eu queria, né, amarrar, que é de como é que é essa questão, da formação e da existência das coleções e dos documentos fotográficos, ainda tem muito para ser discutida, tanto sobre o ponto de vista, né, e aí eu concordo com a Yari, também, como foi apontado pelo Bruno, por mais que existam técnicas, teorias e metodologias, enfim, do tratamento desses documentos, existe, enfim, uma questão da produção de um sentido, né, e a forma como você organiza a classificação, o quadro de arranjo que você define, os próprios descritórios que você usa para indexar um documento arquivístico, né, então, são questões ainda que são bastante contemporâneas, assim, né, e que aí eu coloco como uma preocupação para a gente, né, pensar também, assim, um pouco do que será, né, o que a gente pode fazer, aí eu estou me colocando no papel, né, enfim, no lugar de fala de alguém da área de gestão de acervo e gestora de uma instituição arquivística, com relação a essa questão desses documentos nato digitais, que, enfim, se a questão da avaliação e da seleção para fotografias em papel ou mesmo negativo já é complicada, no formato digital é muito mais, esse fim. Então, esse é um ponto de pauta para mim da agenda sob o ponto de vista das instituições arquivísticas, né, e de todos os desdobramentos envolvidos nessa relação de recolhimento ou de uma política de constituição, enfim, ou de aquisição de acervos fotográficos, né. Era um pouco isso que eu queria pontuar, mas acho que é importante, a gente dar espaço para as pessoas que estiveram aqui ao longo da tarde comentarem, se inscreverem. Eu estou com um olhar bem direcionado. Muito bom, Tereza, muito bom mesmo. Então, antes de passar a palavra ao público e eu peço a vocês que vocês se inscrevam, não é se inscrever, eu quero falar, ou então levanta a mãozinha que a gente faz um controle de mãozinha, eu quero só fazer um balanço bem breve sobre o que foi falado hoje e, em certa medida, avaliar se os objetivos que foram propostos na organização desse encontro hoje, em certa medida, foram conquistados. Eu acho que isso é uma reflexão que para mim é muito importante, porque o convite de relacionar arquivo à pesquisa acadêmica, que é o título, a gente vem trabalhando em outras agendas no sentido de uma ampliação do debate e convidando outros interlocutores de outras instâncias a se juntar a gente, a gente, ao contrário, a gente continua o convite, mas eu acho que a reflexão sobre essa experiência acadêmica, ela se revelou como uma necessidade em face de várias apresentações que foram feitas ao longo desse ano, que a gente teve oportunidade de fazer cursos e encontros em profusão por conta desse estreitamento que a gente acabou ficando enclausurado e aí eu senti necessidade e compartilhei com esse núcleo mais fechadinho que a Tereza e o Marcos que na verdade foram a comissão organizadora e propus isso, acabou, eles toparam e eu achei interessante. Aí eu me dei conta que isso também não foi uma coisa à toa, é porque esse ano, gente, aí eu vou ter que falar um pouco de mim de novo, afinal de contas, fazem 30 anos que eu defendi a minha tese, semana passada, eu acho que foi no dia 16 que eu defendi a tese, 16 de dezembro de 1990, e assim, até o Maurício falou do corpus, que era uma palavra que a gente usava, transferido corpus para o corpo, eu acho que nesses 30 anos o meu exercício foi um pouco nesse sentido, mas eu não vou falar de mim agora, era só para fazer esse memento, eu acho que é importante que os anos 80 foram pontuados aqui como um momento chave, tanto pela fala do Milton com a questão das agências, a importância de pensar a questão da institucionalização e das políticas de Estado que foram ali em certa medida gestadas, mas mais do que isso, chamou a atenção de que a fotografia, eu acho que a fotografia ela saiu desse debate e ganhou, né, e levantou a mãozinha e fez assim, eu estou aqui, vocês têm que me enfrentar, né, e isso é muito interessante pensar sobre isso e pensar como ao longo desses 30 anos, né, mais de 30 anos, a gente, e aí eu acho que todo mundo que está aqui fez parte desse movimento, a gente abraçou a causa fotográfica e levou essa causa para dentro de uma discussão consequente, né, eu acho que a primeira mesa hoje, ela revelou e ela apresentou, né, a qualidade do debate é que essa, que o confronto e o desafio da fotografia, que o desafio da experiência fotográfica é como experiência histórica nos colocou e como objeto, princípio de reflexão epistemológica. Então, eu acho que isso é importante a gente pensar e eu acho que refletir um pouco sobre o desdobramento nos trabalhos em curso ou recentemente finalizados, que foi a mesa dois, me deixa muito contente, né, muito feliz em ver que, sim, eu vou me aposentar daqui a pouco, falta pouco, já a gente tem uma geração que vai, que está ocupando espaços super importantes de reflexão e, assim, tomando para si também esse desafio que a fotografia nos colocou como geração, né, que estava ali sendo confrontada a uma renovação dos estudos históricos, a uma pauta política muito importante que era a pauta identitária, que hoje é pauta de reconhecimento, né, a uma, a uma, a uma necessidade de políticas de memória, a um, quer dizer, o tema da memória também é merso como um tema relevante, então, eu acho que essas duas, e as falas de hoje, e as inscrições também, e todo mundo que deu a sua contribuição, mostrou como a fotografia acabou se tornando uma, é aquilo que eu, acho que eu entendi, Maurício, é uma espécie de paradigma para a gente pensar a história, né, e colocar problemas, e nesse, e nessa experiência, que é uma experiência epistemológica, o arquivo, sobretudo, para nós que somos pessoas de arquivo, né, o historiador, quer dizer, aí a gente vem, faz a história a partir dos documentos, sem documentos, ai, mas o documento também pode ser outra coisa, mas, e aí a gente pensa, né, que o arquivo, ele é, é o lugar de guarda, mas o lugar de produção também, e o lugar aonde esses sujeitos que guardam atribuem valor, atribuem sentido, então, ele vai, uma coisa não impede a outra, então, acho que foi trazer o arquivo, e como espaço, como problema, como a condição, ou a dimensão epistemológica desse paradigma de conhecimento, aonde, quer dizer, ele não é o objeto, ele é o objeto, mas ele também pode ser o sujeito, né, ele é o sujeito, o objeto desse conhecimento, e ao mesmo tempo, eu acho que, falar um pouco, quer dizer, os desafios, a mesa, ela seguiu esse roteiro, pensar a dimensão fotográfica, confrontando essa dimensão teórica, num regime que a gente estava remetendo, que é um regime analógico, e aí vem a panaceia da numerização, né, a imagem numérica, né, que é a imagem digital, os franceses falam, a imagem numerique, né, a imagem numérica, e essa numerização da imagem, que veio já no momento em que a gente tem essa coisa, esse afã de digitalizar o acervo analógico para dar acesso, e aí a gente, é o que o Bruno chamou bem a atenção, né, o que que se digitaliza e o que que se deixa de fora desse, dessa valorização daquilo que a Iara chamou bem a atenção, que é dessa, essa experiência das telas, é, a Belinha, isso que eu falava com ela quando a gente começou a trabalhar com o acervo do Guilherme Santos, eu falei, Belinha, você tem que pegar essas placas, você tem que pegar essas placas, mas ela, Ana, eu só consigo chegar na imagem digitalizada, mas como é que ele digitalizou a profundidade de olhar o negócio? então, é, é, essa, essa experiência numérica é justamente a experiência de desmaterialização que possibilita o poder do algoritmo, né, acho que o poder do algoritmo, ele é gerado justamente por essa dimensão numérica da imagem que possibilita, de toda a informação, que possibilita a, a emergência desse algoritmo, e aí eu fico pensando, a gente tem um arquivo, aí só para concluir, a gente tem um arquivo, que é o arquivo do Jornal do Brasil, que é um arquivo analógico, é, com a potência enorme, né, enorme, tanto de informação como de compreensão, igual que o Última Hora tem, é, da dinâmica de valorização e de constituição desse arquivo, fundamental para entender a construção da historicidade contemporânea, que está na imprensa também, e aí o arquivo está ali, né, em litígio, ele tem um valor patrimonial, mas ao mesmo tempo esse valor patrimonial é igual um apartamento velho fechado, sabe, que quando você abrir, ele está devendo IPTU, ele está, ele está com o condomínio atrasado, e ele precisa de muita obra, porque nada funciona nele, como a gente pode, e aí é uma palavra que eu não gosto, mas eu vou ter que usar, resgatar o arquivo da sua própria, de um destino fadado, né, de um destino que a gente não quer que ele prossiga, né, uma vida que a gente não quer que ele tenha, ele é um arquivo no CTI, né, então eu fecho a minha intervenção, quer dizer, abrindo o microfone para todo mundo, né, acho que a Carmo vai falar agora, com essa demanda, né, o que a gente pode fazer, né, quando o arquivo está sob júdice e que a gente vê que existe, e aí vale para qualquer coisa, né, quando, por exemplo, o governo deixa de ter uma política pública para os arquivos, e o que é mais é que as coisas acabam. Carmo, passo a palavra para você. Obrigada, Ana, obrigada, Iara, Tereza, foi ótima a intervenção de vocês e do Milton, né, aprendi muito sempre. Eu só queria complementar aquilo que a Tereza falou e dizer que eu tinha me preparado para falar um pouquinho sobre os anos 80, né, mas eu quis mencionar de qualquer maneira que esses três grandes conjuntos, né, essas coleções entraram no mesmo ano e não é à toa. Eu acho que é importante dizer que naquele, quem estava à frente do arquivo naquela época era a Celina Vargas, então, essa entrada dos documentos da Agência Nacional que, obviamente, que é a atribuição do arquivo receber documentos públicos, mas a gente sabe que na prática, né, a Tereza também deve enfrentar isso, a gente sabe que existem milhares de dificuldades para esse recolhimento e muitas vezes esse recolhimento só acontece porque o diretor ou a diretora tem uma influência e vão bancar, né, eu não preciso falar desviando um pouco do tema, mas os próprios arquivos da ditadura entraram muito por pressão também do Jaime, na época do Jaime e eu tenho certeza absoluta que os acervos, os arquivos da agência que entraram e mais ainda o Correio da Manhã o Fernando, o Gasparian ter doado para o Arquivo Nacional também se deve a essa relação, obviamente, o fato dela estar, né, diretora, assim como a própria Associação Cultural ter doado um conjunto de fotografias que acabou constituindo esse fundo fotografias avulsas. Então, eu acho que é importante também contextualizar sem querer usar essa palavra que a gente hoje já trabalhou aqui de várias maneiras, mas é importante contextualizar esses recolhimentos nos anos 80, né, eles estão associados também a essa figura que está por trás ou que está à frente do arquivo, aos contatos que ela tem politicamente, enfim, socialmente, como isso entra. E aí, isso me chama atenção para o que já aconteceu com os acervos da Manchete, né, a gente sabe tudo o que aconteceu, né, e o momento que a gente vive leva a crer que vai acontecer a mesma coisa com o JB, né, se não houver uma mobilização, porque a gente não vê as instituições públicas, a gente está realmente num momento em que é difícil até manter o que ela já tem, né, muitas delas, pelo menos. Então, eu acho que falta a gente contextualizar um pouco, é difícil fazer essa história dos recolhimentos, mas é importante, né, e sobretudo para os arquivos fotográficos, que é o que nos interessa. Então, só para complementar falando isso, assim dizer que eu também acho que a gente estuda pouco as exposições dos arquivos, né, eu também nesse trabalho que eu apresentei, eu tentei fazer isso, mas realmente eu comecei a me sentir sufocada pela quantidade de exposições que a gente já produziu. Então, acho que também falta uma reflexão, acho que é um convite que eu vou fazer às pessoas, aos interessados, né, que a gente reflita sobre essas exposições dos arquivos que são pouco estudadas, mas são muito utilizadas, né, porque muitas vezes a gente recebe demandas de pesquisadores que reproduzem quase que na íntegra exposições que a gente já fez para outros usos que eu não vou discutir, né, enfim, que é uma coisa que a Solange também comentou em relação ao museu. Então, acho que isso é mais uma questão também interessante para a gente pensar, mas eu não quero me alongar, não, só quero dizer que eu gostei muito de participar e de ouvir vocês. Obrigada. Clarissa, você tinha levantado a mão ou eu me confundi? Eu se confundi, eu não me levantei não. Ah, então tá, então agora eu acho que é o Milton e depois é o Maurício. Vai lá, Milton. Obrigado, Ana Maria. Uma observação a respeito do caso JB. de fato, de fato, a Amor disse que só vai salvar se tiver uma mobilização e de fato tem uma mobilização que ganhou, está ancorada na ABI, Associação Brasileira de Imprensa, que é uma instituição privada que perdeu muito do seu prestígio, do seu poder nos últimos tempos, nas últimas décadas e foi constituído um grupo de discussão e eu fui convidado a participar desse grupo de discussão, embora aceitei participar, embora ainda não tenha tido a discussão que eu tenha participado. Mas eu fui informado da problemática. a gente estava lá, Gura. Você não foi, mas a gente foi. Ah, é? Ah, mas ninguém me avisou nada que tinha reunião. Então, Maurício, há de complementar melhor do que eu, porque... vai ter uma grande reunião. É, eu acho que nessa reunião que você teve, Maurício, eu ainda não tinha sido convidado. Ah, pode ser. Eu fui convidado depois, né? Ah, bom, eu vou aqui falar, dar o meu informezinho e você que está mais atualizado, complementa. Olha, o arquivo do Jornal do Brasil foi comprado por um empresário, quer dizer, um cara que se preocupa com grana, ele não se preocupa com memória, com cultura, com jornalismo, com conhecimento, com decência. O caso dele é fazer grana. E é um empresário que, vamos dizer assim, é um predador, né? Ele ataca em vários, em vários eixos do empresariado, das possibilidades empresariais, ele é dono do Barba Goa, ele é dono daquele lá do Leme, dos teatros, da Fiorentina, e ele é dono de outras empresas, e ele é dono do Jornal do Brasil. Então, é o seguinte, ou esse acervo é desapropriado por medidas legais, né? Incúria e, sei lá, tombamento do arquivo e tal, que eu acho que é praticamente impossível que a nossa justiça não concedeu salvar a casa de Machado de Assis, no Corre Me Velho, não vai salvar o arquivo do Jornal do Brasil. A outra hipótese é ele ser seduzido, porque qualquer solução passa por ele. Ou ele é seduzido por doar, seduzido pelo prestígio que possa adquirir doando esse acervo, por exemplo, para o arquivo nacional ou para o arquivo do Estado, ou sei lá, né? E aí a gente faz lá, botou a placa, doação, fulano de tal, isso aí não é impossível, porque o dinheiro, eu acho que não é assim, tem muito dinheiro, então se ele pegar uma parte do possível ganho para donar o seu brasão é mais ou menos o que faziam os traficantes de escravos construindo igreja na Bahia, por isso, aliás, a igreja na Bahia tem tanta igreja, então isso aí eu acho possível. E a outra possibilidade é grana na jogada, alguém comprar aquilo, né? Eu vejo muito pouca, fora o Moreira Salles eu não vejo quem possa comprar aquilo, né? O Moreira Salles pode comprar, porque ele vai fazer muito dinheiro com o arquivo do Jornal do Brasil, né? Porque o negócio deles é esse, ele compra o arquivo e aí ele dá publicidade, organiza, pá, pá, pá e comercializa. Aquilo ali são 80 anos de história do país com desses 80 anos pelo menos uns 40 ou 50 com a melhor equipe de fotógrafos que o país reuniu. Então eu acho que isso aí é extremamente lucrativo. Então, quer dizer, com relação ao Jornal do Brasil é isso, passa longe da academia, passa longe do patrimônio, passa longe de tudo. É um negócio, é um negócio, né? É um negócio. e o que é interessante, eu acho, e aí eu passo a bola para o Maurício, é o fato da sociedade civil ter se interessado, porque hoje a gente tem, depois de décadas de inatividade e de peleguismo, a gente tem uma diretoria da Associação Brasileira de Imprensa que é decente, que é proativa, que é, como é que se diz? que é sociedade civil a favor do país. Então, daí é ter essa iniciativa. Então, eu acho que a gente tem todas as condições de chegar a uma solução atuando nessas duas vertentes aí. Vai que atua, Maurício? Tá, é só para esclarecer, não é que não teve a reunião, teve várias conversas paralelas, como essa de que você também participou na perspectiva de uma reunião, que eu acho que é isso, eu acho que tem essa, como eu me lembro de ter participado em outros em relação ao arquivo do Cruzeiro também, que muitas décadas até a gente passou pela mesma, pela mesma conversa quando ele estava trancado e inacessível, né, em outros tempos e a Machete acabou se perdendo, mas eu acho que você já resumiu, bem, eu tinha muita vontade de que a gente conseguisse fazer uma intervenção ali com base no interesse público da memória, né, existem precedentes, não foi uma coisa inteiramente, já aconteceu, com documentação escrita, já aconteceu, mais de uma vez, em que o arquivo, o próprio arquivo do Rio de Janeiro já entrou com a ação, às vezes interviu em leilão e conseguiu impedir a venda de documentos por um agente privado, então não, não, é, é, existe um interesse público no qual se pode calçar uma, uma ação como essa, é difícil de montar, é difícil de montar e tudo, mas, mas não é, é, não é inédita, já houve em algum momento em que essas ações foram bem sucedidas, mesmo aqui no Rio de Janeiro, é, e eu acho que essa, mas você tem toda razão, eu acho que essa estratégia toda em que você pode ter na mesa, talvez até uma pressão jurídica ajude esse sujeito a fazer o gesto magnânimo, às vezes, eu acho não, eu acho que uma pressão jurídica vai funcionar, porque ele é um homem muito rico, muito orgulhoso e muito autoritário, ele vai levar esse negócio até o Supremo Tribunal, quando chega lá, o arquivo apodreceu, cara, é, vamos ver, eu acho que se eu faço isso, eu acho que tem que negociar com ele, eu acho que a gente tem que chegar lá e dizer assim, quanto é? Aí ele vai pagar, aí o pessoal lá, o pessoal lá, o pessoal do banco, vai ver, vai custar dois milhões, mas eu em dez anos vou ganhar cinquenta milhões, é um bom investimento, eu pago, entendeu? ou então o arquivo nacional diz que vai fazer uma cerimônia enorme, televisionada, e que ele vai ser recomendador da ordem do mérito, sei lá o quê, e aí ele embarca nessa, quer dizer, são os dois caminhos. Agora, só para, só isso, dito isso, quer dizer, acho que só um comentário que eu acho que é, que é interessante para o nosso outro debate aqui, dos arquivos e dos anos oitenta, tem uma coisa curiosa, quer dizer, eu me lembro, se a gente pensasse, ah, essa pauta, arquivos, história e memória, né, juntava os dedos de uma mão no início dos anos oitenta, duas mãos eram um sucesso absoluto, né, na época, os historiadores eram pouquíssimos, né, aqui, é um, aqui, a gente tem 60 pessoas ouvindo esse negócio, quer dizer, isso é uma mudança radical, é, e pensando o que isso significa nesses anos, onde, onde essa, a pauta consegue juntar tanta gente em comparação que é o que a experiência, o início dessa experiência no início dos anos oitenta, né, e quando isso não estava na agenda, né, e a aliança, quer dizer, aí acho que é uma coisa que é interessante nessa agenda que a gente faz, o que permitiu que isso acontecesse foi uma aliança entre pesquisadores e fotógrafos, essa aliança existiu na prática para criar essa pauta, naquele momento, e, claro, depois a profissionalização, a criação das disciplinas e tudo isso começa a afastar e essas redes, esses grupos se separam, tanto assim que as redes que existem fundamentalmente são as redes que foram criadas naquela época, né, muita dificuldade em atualizar essas redes, né, isso é uma conversa depois, que é parte de um dia quando a gente vai sentar para pensar essa história, ou alguém vai pensar, não? Mas eu acho que havia também, uma outra coisa que havia no extertor da ditadura, era uma espécie de gozo da memória, sabe? o futuro se abria e a memória era uma coisa pacífica, na verdade, é engraçado, havia uma certa ideia de que toda memória vale a pena, nunca existiu pleno emprego para historiadores como existiu no início dos anos 80, até dois anos depois da constituinte, quer dizer, entre 80 e 83, todo mundo que se formava praticamente tinha emprego, é uma coisa que não, porque havia essa espécie de percepção de instituições públicas, de instituições privadas, que, bom, então vamos preservar essa memória e havia esse, isso era legítimo por um princípio. Então, uma parte, digamos, dessa difusão que hoje a gente pode dizer assim, meio anárquica dos acervos, teve a ver de que toda forma de preservação e todo o espaço era legítimo e tudo o acervo era igualmente pertinente. Não só isso passou, como a memória se tornou objeto de um conflito que ela não era naquele momento. Eu acho que essa é uma questão que a gente também tem que pensar, entendeu? Quer dizer, num momento onde a memória é objeto, quando ela começa a ser objeto de disputa, objeto de conflito, então, esse fluxo diminui. Porque aí agora a memória é de quem? Pertence a quem? Qual é a legítima? Qual deve ser? Que história está sendo contada? Que instituição deve absorver? Qual não? Então, acho que os anos 80, por incrível que pareça, o final da ditadura pacifica o debate sobre a memória e ela se torna, e ela avarentemente é legítima para todos. Não quero aprofundar isso, mas eu acho que isso é uma, essa é bem uma percepção assim, né? E quando os conflitos começam a acontecer, de modo, entre outras razões, essas instituições associativas se fragilizam. É interessante, isso é bom, é bom para pensar. A Sônia Fardim está inscrita. Sônia, cadê você? Não estou te vendo. Oi, estou aqui. Oi, Sônia, fala aí. Oi, boa tarde. Primeiro, agradecer por estar aqui, estou aqui desde o começo, né? Eu, para quem não me conhece, eu sou historiadora, moro em Campinas, sou aqui e tive a alegria de ter o mestrado e doutorado com a Yara. E eu, Maurício, gostei muito da tua fala, porque a minha vai na mesma direção. Eu tenho atuado muito junto a vários movimentos sociais e penso ser extremamente necessário fazer essa reflexão. Pegando um pouco da tua fala, Yara, gostei da ideia de arena e a ideia de arena também traz a ideia do conflito, né? Arena é esse lugar do conflito. Eu vejo muito nesses últimos dez anos algo que me coloca uma questão que o nome ainda talvez não seja exatamente esse, é a terminologia, mas é assim como existe uma comunicação dos movimentos sociais, dos movimentos populares em reação à comunicação hegemônica, existe um arquivo em reação ao arquivo hegemônico, né? várias formas de pensar a autodocumentação coletiva e também o arquivamento e essas formas de produção de espaços de centros de documentação e arquivos, inclusive desenvolvendo e pesquisando tecnologias livres para fazer isso. eu sinto necessidade de colocar esse debate porque eu tenho, ou melhor, eu não tenho visto ele aparecer em muitos espaços, né? E assim como a fotografia é atravessada pela comunicação, a memória também é atravessada pela comunicação, os arquivos dos movimentos sociais hoje, eles procuram ser, no meu entendimento, uma reação ao arquivo e esse lugar eu acho que é necessário ser pensado, né? Por nós, eu vivo nesses dois mundos porque eu tenho formação acadêmica, eu atuo na academia, mas eu estou muito, muito visceralmente ligada a vários movimentos sociais e tenho acompanhado essa negação ao arquivo e isso é algo extremamente necessário de ser debatido, né? E não é uma negação a nós, trabalhadores de arquivos, essa identidade com o trabalho, esse respeito à categoria de quem trabalhador do arquivo é muito presente, mas uma reação às oscilações, no que o Maurício colocou muito bem, né? O que é a paz e o que é a guerra no território da memória, isso está muito nítido essa oscilação e eu sinto necessidade de debater isso, estou trazendo aqui essa questão para pensar. Obrigada. Nada, que bom, a gente está confluindo. Yara, você levantou sua mãozinha, não tem mais ninguém levantado com a mãozinha. Posso falar só uma coisinha? O Eduardo mais de uma vez já sugeriu da gente fazer uma história do arquivo das imagens no Brasil ou uma história dos arquivos, que não é contar a história institucional dos arquivos, entendeu? É recontar como é que tem esses usos e funções ou como é que você tem um problema de um arquivo e como é que você lida com esse arquivo problematizando esse lugar, entendeu? Isso que você estava dizendo, Ana, e que foi tão catalisador de atenção sobre o JB, que é como é que você lida com um arquivo que está fechado, enclausurando, enclausurado, e um pouco sendo autodescartado, porque do jeito que ele está guardado a coisa vai se autodescartando. O que é que é possível fazer de debate sobre isso? Ou isso que a Sônia chama atenção para a gente, de alguém que pensa os arquivos institucionais como aquele que precisa ser passado a contrapelo. Eu conheço de perto alguns casos que ela lida e é como se tivesse isso. Então, talvez seja alguma coisa que a gente pudesse pensar a médio prazo, seria como problematizar esses arquivos fotográficos como um problema de campo de história, inclusive, de uma história da cultura visual, de uma história do poder, inclusive, do próprio acervo, nas suas variadas formatações. Talvez a gente pudesse ter essa vontade de lidar com isso em algum momento, do jeito que foi feito hoje, porque hoje a gente um pouco privilegiou uma história dos acervos também, pra gente enxergar como é que eles podem ser trabalhados e olhando balizas que não são só institucionais. A gente recuperou os anos 80 como uma política pública e o Maurício chamou a atenção pra gente de uma política de memória, inclusive, e eu fiquei pensando, Maurício, um detalhe, que assim, nas paulistas, nas universidades paulistas, os anos 80 não foram tão fáceis assim, eles cresceram, eles criaram arquivos, centros de memória, eu acho isso muito interessante, mas não tinha pleno emprego. E aí eu fico pensando, eu fui formada na Unicamp, que a gente tinha no subsolo o arquivo Edgar Leroth, então ninguém escapava de pensar que história e arquivo deviam funcionar como uma dobra, entendeu? Assim, porque o espaço já definia pra você uma educação formal de conhecer história. O primeiro acervo fotográfico que eu conheci foi o Edgar Leroth, foi chegando as fotografias do movimento operário dos anos 10 na Unicamp. Eu acho que essas coisas a gente pode entender pra além dos depoimentos pessoais, como formas de política de memória, que a gente pode olhar com um pouco mais de atenção pra isso e tentar entender como é que elas também nos definiram lá pelas tantas. É, só um comentário, o que mudava ao contexto trabalhista do Rio de Janeiro pra São Paulo é que as estatais estavam aqui, as sedes estatais estavam no Rio de Janeiro. Isso, elas estavam ativamente participando de processos de ememoração, de construção de memória, além de outras estruturas públicas que também começaram a se criar, mas essas estatais faziam uma enorme diferença. Faz sim. É, e tinha a João Fortes que editava muito livro de fotografia também, né? A João Fortes tinha aquela coleção de histórias de bairro que a fotografia entrava, tinha eventos ligados à fotografia, você vai ter... Das coisas privadas, exatamente. É. Tinha a Fundação Pró-Memória também. A Fundação Pró-Memória, é. A Fundação Pró-Memória, a série do patrimônio histórico, estava tudo no Rio de Janeiro. Foi-se esse tempo, entendeu? Esse tempo não existe mais, a cidade. perdeu a sua capitalidade, foi nos anos 80 que o Rio de Janeiro realmente deixou de ser capital. Eu tenho essa hipótese. Alguém levantou a mão que eu não estou conseguindo ver. Fui eu, Ana, se eu puder falar. Claro, claro. Eu acho que, como vocês bem sabem, esse é um tema que me interessa muito, o tema dos arquivos fotográficos, que eu estudo já há alguns anos, e acompanho, obviamente, a partir da reflexão que vocês iniciaram, de algum modo. E acho muito legal isso que o Maurício falou, sobre essa ideia de aliança. Ou seja, em um determinado momento, a gente tinha uma aliança entre os fotógrafos e o Estado, digamos assim, se a gente for pensar que os pesquisadores representavam o Estado, e de algum modo que as empresas, as empresas, elas publicaram muitos livros porque tinham políticas de isenção fiscal muito fortes. Então, não é porque é um simples interesse, é uma política de Estado, Lei Mendonça, o início da criação da Lei Sarney, que depois virou Lei Rouanet. Então, a gente tem uma política de Estado muito forte. E hoje, o Estado é contra a memória, isso que o Maurício também destacou. Ou seja, tem essa política de destruir a própria memória. Então, obviamente que a construção de memória, não só de arquivos, mas de memória de uma forma mais ampla, ela está sofrendo ataques, violências. E acho muito interessante isso. Enfim, acho que tem várias falas que trazem questões importantes. Isso que a Sônia colocou agora, me parece muito legal sobre essa perspectiva, então, de qual é a nossa aliança. contemporânea, com quem devemos fazer essas alianças. Hoje, não é com o Estado, porque o Estado não está disposto a isso. A aliança é com os movimentos sociais, são com os grupos e movimentos sociais no mais amplo espectro. Não digo só a MST, mas a gente pode pensar no movimento de bairro, um movimento de gênero em determinado lugar. Enfim, tem muitas muitas entradas para pensar isso e acho que a gente ainda está descobrindo como essa aliança tem que se estruturar. e eu gosto muito de pensar a partir de uma perspectiva que o... Para falar, o Milton começou a falar dele dizendo que não sou historiador, mas eu queria chamar a atenção e o Milton há de concordar comigo, o James Clifford, antropólogo tão importante, nos anos 70, ele falava de como os antropólogos passaram a ser arquivistas, e ele diz a gente precisa não nós produzirmos a história do que vemos, digamos assim, nesse sentido da etnografia, mas também contribuir para que a memória do outro seja produzida aos moldes do outro. Então, assim, somos muito, muito mais arquivistas do que antropólogos, nesse sentido da câmera fotográfica, da cabana, que vai ali registrar a experiência do outro. E falando de uma dimensão muito particular da arquitetura, que me mobiliza mais diretamente, na arquitetura tem-se reconhecido que os pesquisadores se tornaram inventores, organizadores e arquivistas, ou seja, para além de historiadores, eles somos arquivistas, somos inventores, e por isso que a fala da Maria do Carmo me parece tão importante, que é esse lugar de como produzimos o discurso, ou seja, como nós refazemos, e eu gosto muito de lembrar do álbum do Gilberto Gil, Refazenda, a gente precisa refazer tudo, a todo momento, e talvez a gente possa retomar o último livro da Iela Zulai, já que a Iara citou, em que ela diz que os historiadores têm que entrar em greve, ou seja, temos que entrar em greve e refazer a nossa história, refazer e desconstruir o imperialismo dos nossos arquivos e o imperialismo da nossa história, porque nós também, de alguma forma, somos imperialistas, queiramos ou não, em determinados aspectos, porque nós privilegiamos determinados discursos, só que a gente tem que estar aberto o suficiente para desconstruir o nosso próprio imperialismo, e isso significa reconstruir os nossos arquivos, destruí-los e refazê-los, eu não estou querendo aqui colocar, não é no sentido de pôr fogo, muito pelo contrário, mas é de repensar as lógicas de poder dos arquivos e tentar desconstruí-los na sua própria institucionalidade, então, além de uma ação, perdão pela motocicleta, mas além de uma relação com essas alianças, a gente tem que pensar naquilo que também a gente já produziu, e como a gente pode reconstruir e desconstruir e produzir um novo, é para produzir a nossa nova poética do sensível, ou seja, que país, que sociedade a gente precisa, é justamente esse sentido do decolonial, de desconstruir e desconstruir o imperialismo do arquivo para produzir algo novo, então, pensando na chave do que o Bruno colocou, se não me engano, que a gente está falando de poder, justamente, disso que a gente está falando, a gente está falando de arquivo é poder, e acho que essa é uma distinção que eu sempre chamo atenção e que acho que é importante que isso seja mobilizado, que numa discussão de arquivo fotográfico, a gente precisa fazer uma distinção em relação a arquivos de fotografias e coleções de fotografias que são coisas diferentes, arquivo fotográfico, e acho muito boa a fala de um antropólogo que passou por aqui dando visibilidade a um trabalho dele, não sei exatamente, mas que ele diz que Austin não comprou só as fotografias, mas comprou todos os tipos de documentos, e é isso, ou seja, são as cadernetas de anotação do antropólogo, são os documentos que falam sobre formas de registro, anotações sobre processos ritualísticos, ou seja, não é só um arquivo fotográfico que não envolve só a imagem fotográfica, a gente precisa, de fato, olhar para essa complexidade, porque isso é matéria para a gente produzir as nossas formas de visibilidade, ou seja, os livros, as exposições e assim por diante. E acho isso, só para finalizar, enfim, de fato é um tema que me mobiliza muito porque eu entendo que isso é estruturante do nosso reposicionamento social e da forma de dar voz às minorias e a todos, no sentido mais amplo, mas acho que, então, a gente precisa pensar sobre essas alianças, mas também sobre as, num contexto em que é desfavorável, em que o Estado não favorece a nossa produção e o entendimento do que é política de arquivo e pensar, então, como que a gente pode, mas para isso, só para concluir, a gente precisa pensar sobre quais as formas de ação, quais são as nossas formas e aí a rever, digamos, a década de 80, a gente tem que revê-la nessa perspectiva, ou seja, como os arquivos funcionaram como forma de ação para a redemocratização, né, então, quais eram os mecanismos, será que esses mecanismos ainda funcionam para a nossa ação numa agenda contemporânea de redemocratização, que é o que a gente de fato precisa, né, Então, assim, vamos pensar o arquivo como instituição de ação, né, acho que essa é a minha proposta. Obrigado. Muito bom, temos inscritos aqui o Milton Guhran e o Marcos Oliveira. Milton Guhran, vai lá. Milton, microfone. Legal microfone. Microfone. Desculpem, viu? Mas a fala da Sônia e a fala do Eduardo foram extremamente instigantes, né, então, eu queria fazer alguns registros pontuais muito rápidos, não vou, nem acho que haja espaço nem tempo para a gente aprofundar, mas só para registrar. Nessa discussão dos movimentos sociais, etc. tal, Sônia, é muito importante a produção do material documental. Então, há uns 20 anos aqui no Rio de Janeiro e outros estados do Brasil, inclusive em São Paulo, em Campinas, exatamente, eu não sei como anda a coisa, mas nós temos projetos de capacitação, escola de fotógrafos populares e outras coisas mais que fazem com que as pessoas que sempre são representadas de maneira amplamente desfavorável pela mídia e pela documentação oficial, elas possam produzir a sua própria memória da sua vida cotidiana e a sua visão dos acontecimentos. Há 17 anos, desculpe, há 16 anos a gente produz, a gente organiza aqui no Rio de Janeiro o encontro de inclusão visual, que é exatamente isso, que mudou de nome, agora chama Semana de Ocupação Visual. Depois, na linha do que o Eduardo falou, é bem interessante, porque ele estava falando do Clifford, de reunir caderneta, documento, isso e aquilo, aquilo e outro. Então, quer dizer, é sempre chato a gente falar do próprio trabalho, mas no acervo agudar, como eu ganhei esse apoio do Itaú Cultural, eu pude materializar o sonho de reunir todo o meu material de pesquisa num único site. e o que ficou de fora vai ser depositado na Biblioteca Nacional. Quer dizer, os negativos, os diários de campo, etc, etc e tal, que é uma tentativa exatamente de caminhar nesse sentido aí que o Eduardo falou que é importante a fotografia isolada. Ela diz muito, mas não diz tudo. Aliás, ela diz muito menos do que ela pode dizer. E a terceira coisa que eu queria sublinhar é o seguinte, e aqui tem dois protagonistas junto comigo nessa história, que é os 30 anos de contato dos índios Arara de Cachoeira Seta por eles mesmos, que é um projeto de pesquisa, Museu do Índio Unesco, que tem a coordenação que participamos. eu, Ana Maria Mauade e o Marcos Oliveira, que é construir um caminho para que esses Arara possam contar a sua própria história. eu não vou explicar como é que a gente fez isso porque a Ana está aí se ela quiser ela explica porque ela explica muito melhor do que eu. Mas justamente o que a gente quis, quer dizer, nós vimos a inutilidade, na verdade, da gente contar essa história. Porque eu estive lá 30 anos atrás, fotografei ele quando eles saíram do mato e 30 anos depois, quando eu mostrei a foto para ele, os jovens disseram assim e eles estavam nus. Ou seja, ele passou um atestado com firma reconhecida, registrada em cartório do processo de etnocídio que eles estavam vivendo. E para tentar reverter isso de alguma maneira, nós montamos, nós, eu, Ana Maria e o Marcos nos apoiou lá, na pesquisa de campo, uma oficina de capacitação em documentação fotográfica e história oral para eles produzirem. E eles produziram. Isso foi a coisa mais legal. Então, eu acho que há caminhos. Bom, eu não podia deixar de registrar isso, mas é só o registro. Obrigado. Obrigada, Milton. Só um adendo, o Milton virou fonte histórica para os agudais. Essa foi a melhor parte de todo. Marcos, agora é com você. Vamos lá. Então, eu ia comentar um pouco a questão do arquivo colonial e descolonizar o arquivo. É um pouco o meu tema de pesquisa de doutorado. E é um, e assim, tentar trazer também que a partir do momento que essa discussão enquanto ela aparece enquanto um problema, é na antropologia que produziu uma documentação visual imensa e ela vai produzir no arquivo e a partir do momento que ela pensa esse arquivo que ela produziu ao longo desses anos, é que essa discussão vai se maturizando, vai ganhando uma dimensão que extrapola. A antropologia vai chegar também na história. Enfim, tem vários historiadores que discutem essa imagem do outro que está no arquivo. E aí, é interessante que essa discussão do mundo colonial traz também uma aproximação com aquelas populações que foram documentalizadas visualmente, como que eles querem ser retratados, como que eles pensam essas fotografias que foram arquivos. E acho que é isso que talvez é o nosso maior desafio, convocar os movimentos sociais, as populações originárias que têm imagens nesses arquivos para pensar essas imagens que estão nessas instituições. E talvez esses trabalhos de história pública aproximem e possibilitem eles, como posso falar assim, extrapolar um pouco essa recusa a algumas imagens que eles têm do próprio arquivo enquanto uma instituição de poder, pensar como que a gente pode aproximar essas populações, inclusive tem vários centros de memória em bairros que têm documentação fotográfica, que têm uma produção de registro daqueles locais, como que a instituição, às vezes a própria universidade, pode estar ali pensando um trabalho de história pública e talvez a história pública seja um caminho para a gente pensar essa documentação fotográfica em outros registros, de outras formas, na qual a gente trabalha com a autoridade compartilhada com o que foi lá com os araras. Enfim, é um pouco isso. Muito bom. Ninguém mais levantou a mãozinha. Vamos, quem quiser, acho que o Paulo tinha colocado alguma questão em relação ao arquivo do Jornal do Brasil, eu não sei se ele quer falar alguma coisa ou se a gente, eu acho que seria interessante a gente abrir o microfone para quem participou, enfim, para falar do Famous Last Words, antes da gente fechar a nossa, ainda temos mais um tempinho, uns dez minutinhos, mas eu acho que a gente já pode encaminhar para a nossa conclusão, né, quem quiser tomar a palavra e abrir o microfone, Paulo, Marcos, Maurício. Bom, como a Ana me convocou, eu vou falar rapidamente, bom, só a respeito do JB, por acaso, no tempo que eu estava no arquivo do Estado com o Tereza, nós tivemos, ainda no tempo que o Nelson Danuri era dono do jornal, nós tivemos contato por pouco, não foi doado para o arquivo do Estado, acervo, não é? E por acaso, o atual dono também tem algum contato com ele, o problema do acervo do JB não é uma questão de querer ou não querer, tem um embrólio jurídico por trás da contrato de arrendamento, na verdade, a família Nascimento Brito é que é decisiva na questão, o próprio Catito, o atual dono, gostaria, inclusive, como o antigo dono, de doar o acervo, mas ele não pode, inclusive, patrocinar o tratamento do acervo, mas ele não pode, não é? Então, tem um embrólio jurídico por trás disso que envolve a família Nascimento Brito e é muito enrolado e, enfim, não quero alongar essa história porque isso precisa de investigação, não é? Mas, o que eu queria, na verdade, era sublinhar o que a Sônia comentou e um pouco o que o Eduardo também disse. De fato, os arquivos são instrumentos de poder. Eduardo, você tem toda a razão, mas eu acho que não no caso do Brasil. Arquivo aqui é medida do despoder dos arquivos. Quem tem mais poder é quem tem menos arquivo no Brasil. Aqui tudo é mais ou menos ao contrário, não é? A iconoclastia é a história do movimento social, não é? No Brasil é o contrário, é o Estado que é iconoclasta e o movimento social é quem faz monumento, não é? Não é à toa que você tem um museu da favela, um museu lá do indígena, não é? São coisas que o Brasil inventou e está na vanguarda e os museus oficiais estão sendo desaguados, assim, no mínimo, para ser simpático. Então, de fato, eu acho que os arquivos são o espaço de ação, mas no Brasil é o movimento social que faz eles, não é? Agora, por incrível que pareça, eu queria concordar com a Sônia, não é? Que nós temos muitos arquivos de movimento social que mereciam uma atenção dirigida, não é? Eu me lembro, Tereza sabe disso muito bem, o Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro na década de 90, quando houve aquele guia da história da escravidão da África, do Arquivo Nacional, houve um correlato que eram os contemporâneos para fazer o mapa do guia do negro na sociedade atual que fazia justamente o inventário dos acervos do movimento negro, foi feito no Rio de Janeiro, não sei se foi feito em outros estados, não é? Eu sonhava em fazer do movimento ambientalista, não é? De fazer de outros movimentos sociais. Agora, só fazer o inventário não basta, tem que chegar o momento que além de fazer o inventário, a gente precisa conseguir dar um destino a esses acervos, não é? Há pouco tempo que eu tive também numa comissão de distribuição de recursos, não é? E apareceu um acervo maravilhoso daquele ator negro que eu esqueci o nome, que já faleceu, que é parte de uma entidade, uma ONG aqui no Rio. O problema é que tem que saber fazer projeto, não é? Tem que organizar o movimento social também para a sua captação de recursos, não é? Então, o que eu queria dizer é que nada disso a gente vai conseguir resolver, como você bem apontou, e Maurício e outros aí, diante desse quadro de governo que a gente está vivendo agora. Por isso, mais do que nunca, os arquivos precisam ser uma causa da nossa sociedade, não é? E eu acho que essa aliança com os movimentos sociais poderia ser uma alternativa. e fazer os arquivos públicos, em alguma medida, receberem ou apoiar, pelo menos, a construção desses arquivos de ONGs. Poucas ONGs, eu sei que a do Betinha, do Ibase, inclusive foi doada à Fundação de Atulio Vargas, não é? Mas existem outras entidades, eu imagino assim, a Fase Nacional, por exemplo. Um arquivo extraordinário para a história da democratização no Brasil, não é? Eu nem sei se esse arquivo existe. a Fase hoje não tem mais a dimensão que ela teve na década de 80, não é? Mas é um arquivo que seria maravilhoso para contar a história do movimento social, não é? Enfim, eu não quero me alongar nisso, eu queria apoiar essa ideia, não é? De que o movimento, e eu vou dizer mais, o movimento social sempre fotografou, não é? O movimento da década de 80, normalmente, ele caminhava junto com grupos de fotógrafos, não é? E ele se desdobrava também, naquele tempo se fazia coisa em slide, enfim, eram coisas bem diferentes de hoje em dia, não é? E ainda era tudo analógico. E eu penso que isso seriam coisas que a gente poderia tentar organizar, mas realmente a conjuntura não é fácil e não é favorável. e a gente precisava ter gestores para isso e também estar cada dia mais difícil, porque está todo mundo na luta da sobrevivência. Yara? Eu fui abaixar a mãozinha, daí eu não sabia para o microfone para baixo, muita coisa, muito comando para conseguir falar. Mas, assim, o que eu ia dizer é que eu gosto muito também dessa, eu acho essa sugestão do movimento social, eu acho isso muito potente, Sônia sabe disso, mas eu gosto também dessa sugestão do instrumento de ação, que talvez seja o arquivo assumir para, em alguma medida, que ele faz o papel de um equipamento cultural, onde ele pode ser produtor da própria arena, vamos dizer, de algum jeito, ele pode protagonizar essa arena de um jeito mais ativo. Eu acho que isso pode ser um investimento importante, a gente tem tanta gente aqui que está inserido nesses lugares institucionais, eu concordo plenamente com o Paulo, eu sei quanto está duro, difícil, muito severo, manter as instituições públicas de pé nesse momento, de algum jeito, elas estão na nossa casa, nos nossos corpos, eu costumo brincar, mas eu também acho que, eu vou só citar uma coisa que eu acho muito procedente do meu reitor, que é uma carta que ele fez para o final de ano, mas que eu acho que ele falou uma coisa muito séria, ele falou, se a gente não fizer isso, a gente está deixando de trabalhar para aquilo que a gente trabalha, que é o bem público, que é o bem comum, então eu acho que talvez se a gente assumir isso nos arquivos como também como equipamentos culturais, seja um modo de começar a fazer essa instrumentalização da ação para o trabalho de uma arena de debates, por isso que eu acho que esse debate posto de uma forma mais ampliada, ele pode conjugar mais forças e mais atores, as formas expositivas, essa ordem dos impressos, porque você recongrega sujeitos que estão nesses lugares, isso eu acho que pode ser tanto fazer confluir, quanto tornar mais gregário e o segregário mais fácil de partilhar, mais legítimo na sua ampliação de interesses e no debate, nesse momento eu particularmente acho que tudo que puder juntar para a gente criar institucional empenho pelo bem comum, isso pode ser produtivo. Era isso, Ana, falei muito. Não, falou nada, muito obrigada, eu acho que a gente já tem aqui pelo menos duas grandes frentes de ação, é o arquivo, ação de arquivo, gostei da ação de arquivo, arquivo em ação, ação de arquivo, a outra discussão que a gente já tinha falado e que foi reforçado pela ideia da história, das coleções, eu acho que mais do que antes de fazer isso, a gente tinha que meio que fazer a tal da cartografia, da plotar, eu vi outro dia um site lá de uma faculdade dos Estados Unidos babando de inveja, você botava, eles faziam os pins nos arquivos, você botava ali em cima, aí aparecia a imagem do negócio, eu vou fazer isso, vocês vão ver, eu ainda vou fazer isso, é um espetáculo. Maurício, você abriu o seu microfone, então, eu queria falar. Mas eu acho que já temos uma pauta, duas pautas, mas que se organizam excelentes, não só para um próximo encontro, mas para um próximo ano, eu acho que a gente tem uma, a gente podia de fato, eu acho que saiu daqui um certo sentimento de urgência, digamos, e de, que não é apenas o bom, o que vamos discutir daqui a um ano na próxima agenda da fotografia, eu acho que temos uma agenda para ir andando e para ir pensando, e o que está emergindo é quase uma estratégia de médio prazo, né, de curto. Eu acho que, eu acho que você já sintetizou, eu não quero repetir coisas que já foram ditas, mas para mim está muito claro que a gente tem bastante coisa para fazer. Pode repetir, a gente está gravando, você pode falar coisas que... já falou, eu acho que essa, eu acho que essa dimensão da necessidade de reconstruir e produzir novas alianças, eu acho que isso é essencial, né, eu estou cansado, assim, ah, mas eu já fiz, vou ter que fazer de novo nessa idade, entendeu? Deixa o pessoal fazer, né, mas no fundo, eu acho que você também tem uma experiência e uma história que talvez ajude a relaborar essa experiência. Isso, eu acho que isso significa, portanto, é essa dimensão que já foi mencionada da produção, né, eu acho que essa perspectiva de entender o que que é a produção dessas instituições em um contexto de memória em conflito, eu acho que isso é uma novidade, acho que tem que pensar isso também, porque não vai ser igual, não vai ser como foi nos anos 80, não vai ser fácil como foi de algum modo, né, porque na verdade vocês têm o conflito se dar em todas as instâncias e não apenas do Estado contra a sociedade, mas também internamente, é uma, já sabemos disso, eu acho que a terceira dimensão aí é essa da cartografia que você falou, é muita agenda já, não é, são três, uma para as instituições, né, uma que é essa, 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 essa que atravessa as duas coisas, né, mas eu acho que a gente, a cartografia dos acervos, da história dos acervos, eu acho que também é alguma coisa que, que nos ajuda a entender como chegamos aonde estamos e que diferença existe entre esse tempo que estamos vivendo agora em aquele, e aquele tempo em que nascemos, pelo menos eu e você. Eu também. E as meninas, que eram nossas meninas também, Tetê, Carmo. Eu fui sua estagiária, Maurício. E começou, começou a nostalgia. Você como minha estagiária. É, muito bom, gente, olha, eu quero agradecer a todo mundo que aguentou aqui até o final, bravamente, a gente teve uma excelente agenda, já está tudo gravado, está tudo anotado, né, o responsável pelo brinde aqui, ainda não me trouxe a cerveja, mas não tem problema. Busca, a sua, a sua. Espera aí, cada um vai buscar a sua coisa para a gente poder brindar, vamos lá. O meu responsável aqui foi lá pegar a minha cerveja agora, para poder, eu estou falando sério, vai lá pegar uma coisa para a gente poder brindar, porque eu vou ter que gravar essa, essa, é o brinde de final de ano, a gente, porque a agenda tem uma característica, a gente acaba a agenda brindando num bar e, em geral, com muita cerveja, muita alegria, né, muito em turmo, desafio, mas, né, naquela espírito de ninguém larga a mão, de ninguém, 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 deixa o corpo de ninguém vazio. Então, é dentro dessa perspectiva que a gente vai fazer o brinde final e agradecendo, quer dizer, mais uma vez a vocês que é um encontro muito legal, né, eu acho que sem a adesão imediata, sem a adesão imediata de vocês, a gente não teria conseguido fazer a agenda, foi justamente lançar a pedra e todo mundo, né, levantou a mão e vamos lá e vamos derrubar as vidraças e vamos fazer uma... E aí, eu acho que a gente conseguiu, o responsável pela cerveja gelada aqui, atenção, ah, um cheers para vocês, Tim-Tim! Feliz Ano Novo! Sim, Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo, gente! O Alex coloca em prática a nossa agenda anual e os resultados vão ser vibrantes, vamos lá! Tim-Tim, gente! Tim-Tim! Peraí, 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 não faz tempo não que eu vou fazer um print da gente. Print, um print. Peraí, peraí Ah, pessoal Ah, ó Foi ótimo, essa ficou linda A gente vai botar nas redes sociais do Laboia Eu não sou uma pessoa de rede social, mas o Laboia é Obrigado, gente Saúde mais pra todo mundo Saúde, gente Obrigado, gente, valeu Fabiana, Sandra Marcos, tudo de bom Um abraço, um abraço Um abraço, gente Um prazer Marcos, Marcos, Maurício, Milton Charles, querido Carolina, todo mundo aí Casey, Sônia Fabiana É, gente A presença de todo mundo Obrigada, gente Fiquem Tchau, gente Tchau Tchau Tchau, boas festas Tchau Obrigada pra você também, Charles Tchau 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 Tchau